Fernanda, por que os meus relacionamentos nunca viram namoro? Fernanda, o que que tá acontecendo? O que que tem por trás disso? Eu tô mageada, Fernanda, macumbada, colocaram olho gordo em mim, Fernanda, o que que acontece? A coisa aparentemente até começa bem, né? O cabra vem atrás, manda mensagem todo dia, é um fofo, convida pra sair E aí, de repente, a coisa começa a descambar, os encontros começam a rarear, eu já não mando a própria mensagem Começa com uns papinhos estranhos, até que culmina dizendo que não está pronto pra um relacionamento, não quer namorar Gente, minha gente, hoje em dia, o que que aconteceu hoje com a mulherada? Porque eu tenho impressão, eu tenho que ir pro Jornal Nacional, eu tenho que tirar aquele microfone de Bonner Tenho que sentar naquela mesa e ter uma conversa séria com a mulherada Eu tenho que invadir aqueles estúdios Alguém me bota lá? Por favor Porque a coisa descambou, total Degringolou, ladeira abaixo, o negócio Por quê? E por favor, não me interpretem mal A coisa ficou muito fácil É uma facilidade Pra sexo Pra tudo Que O homem, hoje, ele não precisa de grandes esforços Pra levar uma mulher pra cama Ele não precisa convencer essa mulher Ele não precisa trabalhar por essa mulher Não que a mulher não tenha Desejos e vontades também que precisam ser solucionadas Claro que tem Eu acho que a mulher tem todo o direito disso Mas eu percebo que o que está imperando Não é a vontade e o desejo da mulher De sexo, por exemplo O que está imperando O que está mandando na vida das mulheres hoje É o desespero Eu preciso prender um homem de qualquer jeito Então, o que existe hoje é Eu tenho vontades sexuais Na cabeça Lá atrás, o que tem é Eu preciso fazer sexo com esse homem Porque eu preciso segurá-lo Eu não estou aqui pregando abstinência, gente Não Mesmo porque eu acho que pregar abstinência Imagina, fora de cogitação O povo vai continuar crepando mesmo É, isso aí vão Pregar a bichinha, falar que vai ninguém mais Isso não acontece A questão não é essa A questão é que o que está imperando É o desespero na mulherada E aí a mulherada, ela topa qualquer coisa Ela aceita qualquer coisa Eu vejo muito relacionamento Que tinha tudo pra dar certo Tudo pra virar realmente um namoro Acabasse se baseando em amizade colorida Por quê? Porque a mulher dá a entender pro homem Que ela topa amizade colorida Que não que, de repente, você não queira amizade colorida Tem muita mulher que quer Tem muita mulher que fala assim Eu não quero namorar Seja pelo motivo que for Eu não quero namorar Eu quero só sair de vez em quando mesmo E pra mim tá ótimo assim E tá tudo certo O problema todo está Que a grande maioria da população Tipo 99,999% Quer estar no relacionamento Quer namorar Mas se comporta Como se aceitasse o namoro colorido E conversa com o homem Como se fosse, de fato, amizade colorida E tivesse tudo bem Tudo legal O cara vira pra ela e fala assim Ah, então Se a gente não ficar mais A gente vai ser só amigo, tá? Me manda uma fotinha sua aqui Que eu quero mostrar pros meus netos Que quando a gente Não tiver mais junto E eu já tiver netos Eu quero mostrar o mulherão Que eu pegava E ela acha legal E dá risada Não, não é legal Você não é pegável Ou é? Eu não sou pegável Eu sou uma mulher Que eu quero ser respeitada Tratada com, né? Com tudo e mais um pouco Pegável Pegável é coisa de periguete Né? Pegável Usável Amizade colorida Pô, mas eu não sou pra amizade colorida Então é que eu tô aceitando uma coisa dessa Então a coisa descamba Descamba E por que que descamba? Porque a mulher começa a entrar Quando ela Começa a sair com um homem Ela percebe que aquele homem Ela se sente atraída por ele Ela acha que ele tem condições De ser um namorado Um marido Um pai de família Pronto Ela entra no modo desespero E ela começa a tentar segurar Aquele homem De todas as formas E isso envolve Inclusive baixar os próprios padrões Eu vou aceitar tudo Eu vou aceitar qualquer tipo de brincadeira Mesmo que isso me desrespeite Para que eu consiga manter este homem De repente lá na frente Ele queira assumir alguma coisa comigo Sendo que essa mulher Não se dá conta Que é justamente agindo assim É que ele não vai assumir nada com você É o maior erro da mulherada isso É baixar o padrão É baixar o nível É aceitar tudo É aceitar a brincadeirinha medíocre É aceitar ser passada por cima É aceitar ser desrespeitada Eu não estou falando aqui Que é para você levar tudo a ferro e fogo Não é? Não estou querendo dizer isso Acho que brincar É saudável É legal Mas eu percebo que as conversas Por que eu falo isso? Porque eu atendo milhares de pessoas No WhatsApp E no Skype Um monte de gente que eu acompanho Que eu faço coaching Eu odeio essa palavra Que eu faço perictologia com a mulherada E eu vejo A quantidade de mulheres Que de repente Que a coisa estava indo Para o namoro E de repente a coisa vai para o outro lado Que não tem nada a ver E ela não quer isso para ela Então você precisa ficar muito atenta Muito alerta Ao menor sinal Que esse homem está tentando levar a coisa Para amizade colorida Está tentando Não! Vou dar um exemplo A mulher Nos três primeiros meses É uma coisa que eu sempre falo Deixa o homem conquistar Deixa o homem Convidar A mulher convida para alguma coisa Tipo numa quinta-feira Ai, vamos fazer tal coisa no sábado Ai o homem vem com aquela pérola Ai, que no sábado tem uma festa Para ir com o zelão Vamos para a festa com o zelão Com o peludo do zelão O que a mulher deveria fazer? A mulher com o M maiúsculo Na hora que ele fala Que ele prefere estar Com o peludo do zelão Ao invés de estar com você Ela não tem nem que responder Essa mensagem dele Ela tem que sumir Desaparecer Ela não tem que ficar batendo o boco E nem falar assim Admita-se então na festa Não! Nem se deu o trabalho de responder Por quê? Porque ele está te trocando Peludo do zelão Para ir numa festa Entende isso? Então o fato de você responder Para ele Ah, divisa, está tudo bem Está tudo bem Não, não está tudo bem Não está legal Ele está te colocando Na posição de amizade colorida Ele não vai assumir Um relacionamento com você assim Se você sumir e desaparecer E deixar ele mandando mensagem para você E você não responder Você pode ter certeza Que ele vai entender E ele vai pegar o caminho da roça rapidinho Seja para marcar presença Para te convidar Para sair com antecedência E ir te buscar em casa Tá? E obviamente Começar a mudar a visão Que ele tem Em relação a você Porque ele está vendo Que você não topa qualquer coisa Que você não é idiota Que você está se posicionando Sem precisar Falar um A Sem precisar gastar Sua saliva e seu latim É isso que a mulher hoje Eu acho que precisa resgatar Essa coisa de Mulher está tudo bem? Mulher está tudo bem Está tudo bem Ah, está bom assim Está tudo bom assim Não, não está tudo bom assim Não é isso que você quer Então eu acho que você tem que abraçar As suas ideias Abraçar aquilo que realmente Você deseja para você E não aceitar pouca merda Entendeu? Um beijo